A polícia dos Estados Unidos tenta identificar os corpos de duas das 52 pessoas mortas durante um ataque em uma boate. Segundo as investigações, as duas armas usadas pelo atirador foram compradas legalmente. 48 vítimas do massacre na boate Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, já foram identificadas segundo autoridades locais. Ao todo, 50 morreram no atentado na madrugada de domingo. 53 ficaram feridas. O atirador, um americano de origem afegã, também morreu durante a troca de tiros com a polícia. Segundo o FBI, que investiga o caso, Omar Sadiq Matin comprou legalmente duas armas de fogo dias antes de invadir a casa noturna. Em alguns estados americanos, a lei permite a compra de armas por qualquer cidadão. Segundo dados do Ministério da Justiça, existem em torno de 8 milhões de armas ilegais no Brasil. Desse total, pelo menos 1,5 milhão são de origem estrangeira. A maioria dos Estados Unidos, Argentina, Espanha e Alemanha. De acordo com a Lei 10.826, artigo 12, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido gera de 1 a 3 anos de detenção e multa. Já o artigo 14 trata do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que implica de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Este crime é inafiançável, a não ser quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Os artigos 17 e 18 tratam do comércio ilegal e do tráfico de armas de fogo, com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.